Música Música E diferenciada, ela capricha na sentada, capricha na sentada E vaqueira testada, e diferenciada, ela capricha na sentada, capricha na sentada Um abraço meu compadre, ei vaqueiro É mochuto e misturado, né velho Olha a pegada do vaqueiro E quem disse que o vaqueiro não, mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu vinciei Vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu vinciei O vaqueira testada, e diferenciada, ela capricha na sentada, capricha na sentada E vaqueira testada, e diferenciada, ela capricha na sentada, capricha na sentada Ela capricha na cidade, ela capricha na cidade Ela capricha na cidade, ela capricha na cidade Capricha na sentada